A data de 10 de julho, para nós da Quero Quero, é uma data extremamente importante. Na data de hoje, nós estamos inaugurando a loja de número 362 do grupo Quero Quero. Nós estamos com lojas no Rio Grande do Sul, onde nós somos originários, no estado de Santa Catarina, obviamente, Paraná. E ainda dentro deste ano, a gente deve inaugurar uma loja no Mato Grosso do Sul. A Belar do Luz é um sonho antigo da Quero Quero, de aqui estar presente, de aqui fazer parte da vida da comunidade. Então, se este sonho hoje está sendo realizado, é graças a um potencial que nós enxergamos nesta comunidade, graças a uma lacuna que nós da Quero Quero aqui podemos vir a preencher, em termos de produtos e serviços financeiros, também graças a investidores. E eu preciso aqui, antes de mais nada, agradecer ao empreendedor, ao empresário Adelar Pastore, que construiu esta bela estrutura. Hoje, a Quero Quero está muito bem instalada, a loja mais bonita da cidade de Belar do Luz, graças a pessoas visionárias como Adelar. Então, nós estamos vindo dispostos, além dos nossos produtos e serviços financeiros, fazer parte da vida da comunidade de Belar do Luz. Estamos felizes, primeiramente, pela Quero Quero ter procurado nós, há dois anos atrás, para fazer esta parceria, procurando um lugar para se instalar na cidade de Belar do Luz. Nós começamos a procurar isso há dois anos atrás, onde conseguimos achar um investidor na cidade, que foi o seu Adelar Pastore, a fazer esta construção da forma que eles queriam. Ficamos felizes, primeiro que nós conseguimos, depois de arduamente, muitas negociações entre valores, localização, conseguimos chegar num bom senso entre as duas partes e conseguimos fechar o negócio. Estamos felizes hoje na inauguração, felizes pela cidade estar conquistando mais isso, porque eu acredito que para o município isso é muito bom. A Imobiliária América agradece a oportunidade da Quero Quero, a Prefeitura e o Adelar Pastore por essa possibilidade, dessa chance de nós estar ajudando eles na negociação. A Belar do Luz é uma região muito próspera, né? Nós já tínhamos lojas aqui em Pato Branco, em Palmas, e só estava faltando mesmo para a gente ter uma oportunidade de trazer aqui para o município um pouco da Quero Quero. A Quero Quero é uma loja completa, né? É onde você encontra desde areia, pedra, brita, tudo para você construir a tua casa. E depois da casa pronta, você ainda consegue equipar ela, né? Com móveis, eletrodomésticos, enfim, é uma loja completa. A Quero Quero já estava pretendendo vir a Belar do Luz desde 2010, né? Conforme a gente havíamos comentado, então, com o diretor de expansão. E agora nos possibilitou, então, em contato com a Quero Quero, nós investirmos e trazermos, então, não trazermos, mas sim edificar a construção para que eles pudessem se instalar na Belar do Luz. Eu acredito que quanto cidadão abelardense, nós temos mais uma oportunidade de comprar os nossos produtos no comércio local como cliente. Mas como investidor, eu também vejo na situação, eu acredito que todo mundo ganha com isso, nós ganhamos com profissionalismo, nós ganhamos com aumento de número de funcionários. Eu espero que essa companhia também desperte o interesse nos nossos amigos, que são comerciantes locais. É com uma imensa satisfação que a gente chega a Belar do Luz, agora, abrindo as portas nesta sexta-feira, depois de um longo período ali de quarentena fechados aqui dentro da loja. A loja tem um espaço muito amplo, em torno de 550 metros quadrados. A gente está com uma equipe toda formada, completa, com muito treinamento, para atender melhor, da melhor maneira, o povo aqui de Belar do Luz, o pessoal de Belar do Luz. É importante colocar que a Quero Quero venha para a Belar do Luz para diferenciar com o nosso mix de produtos. A gente tem um mix qualificado hoje em torno de mais de 10 mil itens dentro do nosso mix de produtos. Com muitos produtos à pronta entrega e com preços diferenciados para trazer a melhor negociação para toda a população aqui de Belar do Luz. Essa é uma demonstração de que o município de Belar do Luz despertou essas grandes empresas e vim se instalar em nossa cidade. A Quero Quero vem somar com o bom e organizado comércio que nós já temos aqui, vem somar os que já existem e oferecer à nossa comunidade mais alternativas à nossa população. Mas é uma demonstração que a Belar do Luz vem se desenvolvendo e para a empresa desse porte vir aqui se instalar é porque realmente elas têm percebido que a Belar tem esse potencial para vir aqui investir e com certeza ajudar no grande desenvolvimento da nossa terra, do nosso município.